Quando eu vim de Minas Quando eu vim de Minas Do senhor em pó, quando eu vim Quando eu vim de Minas Do senhor em pó Ora veja meu bem Quando eu vim de Minas Do senhor em pó, quando eu vim Quando eu vim de Minas Do senhor em pó Você diz que é esperto Mas esperto fui eu só Eu que trabalhei na mina E juntando teu ouro em pó Com os alunos ao pé Quando eu vim de Minas Do senhor em pó, quando eu vim Quando eu vim de Minas Do senhor em pó Vou deixar aqui gravado Pro Roberto da Valor Ele que nunca se esqueça Do meu amplificador Quando eu vim de Minas Do senhor em pó, quando eu vim Quando eu vim de Minas Do senhor em pó Eu vou ser carinho Quando eu vim de Minas Do senhor em pó, quando eu vim Quando eu vim de Minas Do senhor em pó Clarinha, se queres, vamos Não te ponha a imaginar Quem imagina, toma medo, Clarinha Quem tem medo, quem tem medo Quem tem medo, não vai lá Quando eu vim de Minas Do senhor em pó, quando eu vim Do senhor em pó, quando eu vim Quando eu vim de Minas Do senhor em pó, quando eu vim Quando eu vim de Minas Do senhor em pó, quando eu vim Sou mineiro, sou de fato Sou mineiro, mas sou riquitado Eu não volto lá pra Minas Porque tenho meu corpo cansado Para beijar no novo Do senhor em pó, quando eu vim Do senhor em pó, quando eu vim Do senhor em pó, quando eu vim Obrigado.